A taxa de inscrição, a taxa de inscrição aqui ó, a gente tá passando por ela também, vai ser feito inclusive na descrição desse vídeo, na descrição e pra você que tá no Instagram, tem na bio o link que é o nosso site, thegroovebeatbattle.com.br, é o site oficial, perguntaram se a gente ia colocar no nosso site, no thegrooveacessórios.com.br, não, vai ser um site oficial, é o thegroovebeatbattle.com.br. Não existe outro, os caras fizeram um site, tá avançado demais, só pro concurso, só pro concurso, lá a gente publica tudo, cara, a gente vai publicar desde quem venceu, quem passou, a galera lá da finaleira, tudo, cara, tudo. Legal que pode ficar pros próximos eventos, né, com toda e absoluta certeza, essa é a ideia, e transparência também, né, legal, legal demais, você não vai ficar, não vai ficar sem ver. Então, voltando aqui pra taxa de inscrição, bom, como que você paga taxa de inscrição? A taxa de inscrição é através do, é através do site, thegroovebeatbattle, o thegrooveacessórios não faz parte, thegroovebeatbattle.com.br, amor de Deus. Como você pode pagar, cara, cartão de crédito, cartão de débito, pix ou boleto, e sabe qual que é o valor? Deixa eu chutar duzentão. Eu sei. Menos, menos, cem reais. Pô, é menos. Menos, menos, cinquentão. Eu sei só porque eu perdi teu vídeo. Menos. Menos, menos, trinta e cinco reais. Cara, estamos chegando lá, é bem menos, calma, fica aqui que a gente vai falar o valor daqui a pouquinho. Caramba, cara, tá barato pra cacete então, hein? Porra, vai ganhar doze pau em prêmio, cadê? Fecha aqui pra mim, corta aqui pra mim, Zé, ó. Doze pau em prêmio e a taxa de inscrição tá menos que trinta e cinco reais? Bem menos. Mas barato que um cafezinho do dia. Que isso? Cara, acho que do jeito que tá, se você, putz, o cara deve ter, deve conseguir comprar um saco de pão, salsicha e um suco, né, com essa grana aí. Cara, é uma coca-cola e um caldo de cana e um pastel. Como que você falou lá no vídeo, Zé? Porra, mas, vou te falar, fecha aqui pra mim, corta aqui, Zé. Ficou bom, né? Ficou bom. Cruzada, se vocês soubessem o que que tem além desses prêmios, caralho, citar menos que trinta e cinco reais, puta que pariu, é muito acessível. É muito acessível. Mas calma, calma, a gente já fala quanto vai custar, inclusive você pode parcelar um cartão em três vezes. O cara vai parcelar um quilo de carne, três vezes, vai ser isso. Ah, é bem menos que um quilo de carne, tá? Ok, 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 ok Obrigado.